Piquenique, versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Ouro do Pirata A velha loja de navio Olha, este é o modelo autêntico do navio pirata do Capitão Kid Eu daria tudo para viver naquele tempo e procurar peças de ouro Somos personagens de desenhos animados, o que estamos esperando? É pra já Eu vou, podemos encontrar um tesouro enterrado Mas é o Capitão Kid? E este é o mapa do tesouro? Certo Kid, passe o mapa pra cá E não tente fazer nenhuma gracinha É, é, é Kid, eu tenho você exatamente onde eu queria É, que tal nós repartimos o tesouro? Ah, essa espada não corta nem manteiga Toma, experimenta aqui É, eu tenho você hoje Adiante Obrigado.